Olá pessoal do canal Um Pé no Mato, estamos aqui, pode ver aqui o barco, que tranquilidade, lugar de paz, de sossego, cancho, pé no mato e vamos aqui ó, vendo essa maravilha, essa coisa mais gostosa que tem no mundo, que é estar ao lado da natureza estando aqui a natureza nos presenteando, um momento tranquilo e um momento sossegado muitos lembram do trabalho feito na madeira, com o meu irmão, eu e meus dois irmãos e que nós esculpimos, escrevemos com uma motosserra, queríamos fazer aí um logotipo aí uma placa para o nosso rancho chamado Pé no Mato e fizemos, e foi feito, meu irmão, o Francinha, que deu o arremate nesse Pé no Mato vamos ver essa novidade, como é que ficou, a porta de entrada aqui do nosso rancho ficou lindo, um Pé no Mato, que é o nome do canal, e Pé no Mato, que é o rancho esse é o nome do rancho, posso dizer o rancho dos amigos, os ranchos dos companheiros que vêm aqui junto com a gente, olha que coisa linda, que ficou invernizado meu irmão, meu irmão fez um grande trabalho, é Pé no Mato e vamos aqui, vamos entrar aqui, meu irmão Hermicinha aqui, olha o Hermicinha aqui, ele fez, estava pescando, pescou uns peixes aí não está muito bom hoje, mas pode falar alguma coisa sobre a pesca? eu vou se divertir um pouquinho, foi muito bom, foi muito bom é, o peixe, é, aqui, vamos lá, vamos lá, aqui, olha, está vendo aqui os mantimentos tudo bem, dá aquela ligada no link aí para nós, aí, e ficou bom o meu irmão que está com muita fome, fez um chique de ovo com salsicha aqui fizemos até um churrasquinho aqui nessa greda aqui hoje, foi muito proveitoso o nosso vídeo, as nossas cadeirinhas que colocamos ali para descansar e aqui está as camas que foram colocadas para nós tirarmos aquele momento de tranquilidade descansarmos, repousarmos, né, aqui está sobre o vídeo que soltaremos que foi tocado, colocamos aqui nessa geladeirinha, minha geladeira, um mini ar também aqui no ventilador, esse é o rancho, fica no mar, tranquilidade, já tomamos um banho aqui muito bom, viu, organizadinho, bonito é isso aí pessoal, inscreva no canal aí, queremos novidades, hein, partida de dois dias, muita novidade muito bom, vamos lá, 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 vamos lá